Fala povo! Bom, gravando aqui um rápido PQP News para voltarmos a postar vídeos no site, porque esses últimos dias tá meio complicado, tô chegando no final do dia aqui meio cansado, não tô conseguindo gravar vídeo, então PQP News e depois um vlog sobre o que tá acontecendo aqui. PQP News, primeiro um troço... fez barulho, a TV fez barulho aqui. Tivemos um roubo de 30 bicicletas em 3 minutos numa loja da Holanda. O nome da loja, deixa eu ver aqui porque é um negócio meio difícil. É Twiwilerwoldenunderhout, um negócio assim, bem complicado o nome aqui. Mas enfim, aí tem umas imagens de um circuito interno de segurança de TV da loja e que mostra os caras entrando, aqui foi 3h38 da manhã, horário local logicamente, que os caras entraram e começaram a levar as bicicletas. É impressionante até a quantidade de bicicletas que um dos caras consegue carregar de uma vez só, né? Essa loja... Peraí que tem uma Dani morrendo de espirrar aqui atrás. A Dani ela tosse, parece que ela tá recebendo um santo, assim, sabe? Aqueles espíritos que... Ela tosse desse jeito. Então, as bicicletas que foram roubadas eram bicicletas Bianchi, né? Essa loja era uma loja especializada em Bianchi. Foram bicicletas de estrada, mountain bikes e e-race bikes, né? Que eles falam, então deve ser bicicletas elétricas de corrida, não sei como é que funciona isso. Mas elas foram roubadas em 3 minutos, como eu falei, e o valor total dessas bikes somadas dariam 100 mil euros, né? Então, se você pegar aí quase 400 mil reais, isso dos valores de lá, né? Se eu multiplicar pelo valor que as bicicletas custam aqui no Brasil, daria bem mais do que isso, né? As bicicletas que foram roubadas foram a Outre XR3, a Outre XR4, a Infinito CV, Aria, Metanol, Impulso e E-Road. Foram essas as bicicletas que foram roubadas neste vídeo aí que tá mostrando, né? Eles publicaram os números de série das bicicletas, pra caso alguém que for comprar no lugar, tal, veja o número de série, etc. Não foi aqui no Brasil, mas enfim, só comentando com vocês aqui impressionante a quantidade de bicicletas que os caras levaram numa ação muito rápida, né? Outra notícia, tivemos uma ciclista, uma ciclista americana amadora de 41 anos que foi banida por 4 anos pelo uso de testosterona natural. A Jennifer Schum, ela usava o testosterona, aquele testosterona bioidêntico, pra tratar alguns problemas de saúde que ela tem. E de acordo com ela aqui, a alegação que ela usou pra defesa de quando ela foi pega o teste antidoping, é que como ela tava tratando, usando a testosterona pra tratar um problema de saúde, que em tese ela não sabia que aquilo era considerado doping. Então foi meio que um desconhecimento dela. E aí participando de uma prova, ela foi testada positivo pela presença do agente anabólico, num teste de urina coletado em 2016, na Copenberg Boulder Spring Classic, que ela terminou em sexto lugar, né? Ela foi pro teste antidoping, foi pega, deu lá a indicação do uso de testosterona. Existe essa dúvida, né? Tem muita gente que fala, ah, poxa, mas eu tô tomando testosterona bioidêntico, a reposição hormonal, etc. Não adianta, é doping. Existem as questões dos TUIs, né? Que é o uso terapêutico, o uso de exclusão, a exclusão de uso terapêutico. Que é quando você realmente tem um problema, aí você tem que passar por toda uma avaliação médica, etc. E aí pode ser que eles te liberem pra que você tome essa substância e mesmo assim compita. Mas tem que passar por um processo com relação a isso e aparentemente ela não passou. E ela tomou aí quatro anos de gancho por conta dessa... Se for isso mesmo, se for realmente um desconhecimento dela, tomou quatro anos de qualquer forma. Até porque, se eu não me engano, na última regra da Agência Mundial Antidoping com relação a doping, o doping acidental tá tomando acho que a mesma pena do doping intencional, ou seja, você tem que tá ligado no que que você tá fazendo. Porque antes tinha isso, ah, se o cara comprovasse um doping acidental, ou ele tomava uma punição menor ou não tomava uma punição. Mas agora, se eu não me engano, se eu não tô falando bobagem, eles mudaram a regra pra que o doping acidental tivesse a mesma pena do doping normal. Volta de San Juan tá rolando lá na Argentina. E os times locais ali das equipes menores estão dando bastante trabalho. Hoje, um ciclista chamado Gonzalo Najar, ele é o campeão nacional argentino de ciclismo de estrada, ele botou dois minutos em todo mundo numa fuga, ele passou 20km escapado sozinho, e era a etapa rainha hoje, de 169,5km, terminando em topo de montanha, e ele botou dois minutos no Oscar Sevilla, que foi o segundo colocado, e em terceiro lugar veio o Rodolfo Torres, da Androni Diocatoli, que ficou dois minutos e cinco atrás dele. E o pessoal das equipes locais tem meio que frustrado aí, as grandes equipes. É lógico que as grandes equipes, muitas vezes o pessoal, nesse começo de ano, ainda não tá no pico e tal, etc. Então, muitas vezes você vê essas coisas no começo de ano, algumas equipes conhecidas, ou ciclistas desconhecidos, ganhando de grandes nomes. Muitas vezes por conta disso, porque o cara tá em outro momento de treino, e às vezes a equipe, como é uma oportunidade de competir com esses caras, às vezes a equipe menor bota todo mundo pra arrepiar nesse começo de ano, e às vezes os caras das equipes maiores não tão bem treinados assim. Então os caras tão lá, aí o Gonzalo Najar assumiu a liderança da prova, e ele tá com uma liderança aí de um minuto e dois sobre o Oscar Sevilla. Lembrando que hoje tivemos um brasileiro na fuga, o Maurício Bielinski, que era um dos integrantes da fuga que saiu no começo da prova. O melhor ciclista brasileiro classificado tá em 58º, se eu não me engano, o Atílio Pino, tá 17 minutos atrás, 17.51 minutos atrás do líder. Então, enfim, tá aí o recado sobre os brasileiros que vocês me cobram bastante. Bom, e é isso, e só mais uma coisa aqui que o Cancelara falou hoje, o Cancelara, Fabián Cancelara, se aposentou depois de ganhar a medalha de ouro no Rio de 2016, medalha de contra-relógio, ele fez um comentário falando que o ciclismo de estrada tá uma bagunça, né, as palavras dele foram que o ciclismo, falta uma visão global do ciclismo que está uma bagunça. Volta e meia aparece esse tipo de coisa, o Cancelara, ele tinha uma posição muito forte dentro do pelotão, ele era considerado meio que um capitão do pelotão. Então, volta e meia, ele impunha essa autoridade que ele tinha em cima da galera. Então, sei lá, por exemplo, lá, tava participando lá do Tour de France, aí o camisa amarela caía e começava aquela galera querer atacar e não sei o quê, o Cancelara ia lá, mandava todo mundo ficar quieto e todo mundo ficava. Ele tinha essa moral, né, com relação aos outros ciclistas do pelotão. Aí ele tá aposentado, tá fazendo triatlon e tudo, mas de vez em quando ele dá umas opiniões, ele teve uma, de novo, aquela polêmica do doping mecânico, que teve o tal do Guy Moon, que era um ciclista americano, que escreveu uma biografia e tal, e falou do Cancelara, assim, dando a entender que ele usava doping mecânico e tal. Aí o Cancelara desafiou o cara pra uma corrida, enfim, virou aquela confusão. E aí, e o Cancelara agora veio dar essa opinião. Ele até falou sobre o Peter Sagan, que disse que o Peter Sagan, ele poderia usar os resultados e a postura dele pra ser um capitão do pelotão, mas disse que ele acha que essa não é a vibe do Sagan, que o Sagan é um cara mais meio rockstar, assim, etc. Eles tiveram uma rixazinha deles durante a carreira do Cancelara, e no final da carreira do Cancelara, início da do Sagan, eles tinham uma rixazinha, mas aparentemente isso tá resolvido. Mas ele acha que deveriam haver mais Peter Sagan, mas que o Sagan não tem esse papel de tomar a frente das coisas. E que existe essa falta de visão no ciclismo mundial. Tem sempre essa briga, porque o ciclismo tem um formato que financeiramente é muito ruim pras equipes. As equipes dependem muito de patrocínio. Por isso que você vê grandes equipes desaparecendo, né? Então, não é que nem outras ligas, que a liga tem um valor de patrocínio da liga, e aí esse dinheiro é repassado pras equipes, então a equipe tem um valor mínimo disponível pra ela, e o que ela conseguir de patrocínio agrega a esse valor. O ciclismo é assim, se a equipe não tem o patrocínio, ela não tem nada, ela não tem nenhum dinheiro. Então, esse formato financeiro é muito ruim pras equipes. Aí sempre aparece esse tipo de discussão, tentando conseguir um novo formato, mas o ciclismo tem europeu demais, e europeu demais é tradição demais. Europeus não se sintam ofendidos com relação a isso, mas é uma verdade que existe um tradicionalismo muito grande com relação aos europeus, e não tem esse capitalismo selvagem dos americanos, que os caras dão um jeito de ganhar o dinheiro de qualquer forma e vamos usar o jeito mais prático de ganhar dinheiro, mas acaba viabilizando o esporte, mas aí você não tem a tradição e a paixão, enfim, essa discussão aí. Mas tá aí o Castelara falando sobre isso de novo. Beleza, bom, então essas foram as notícias do dia aqui sobre o ciclismo, espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, comentário aí sobre esses assuntos, e se inscrevam no canal. Falou!